O auditório da Unidade Vergueiro recebeu estudantes de jornalismo, familiares e amigos para uma importante premiação. A quarta amostra de produtos jornalísticos destacou os melhores trabalhos feitos pelos alunos do sétimo semestre. O evento de hoje é uma forma de premiar os alunos que mais se dedicaram, os professores reconhecerem os alunos que se empenharam durante todo o processo. Não só o produto final ficou bom, mas todo o processo desde a reunião de pauta até o último dia de entrega dos produtos. Então é uma forma deles reconhecerem esse processo todo e também dos alunos abraçarem os professores do curso inteiro porque a gente convidou todo mundo. Então hoje é quase uma formatura do curso de jornalismo. Para eles é muito importante, principalmente porque eles chegam já na fase final da graduação, eles estão no sétimo semestre se encaminhando para o último semestre do curso. E é sempre interessante ter essa premiação para realmente valorizar um produto muito parecido com o produto que eles vão fazer no mercado de trabalho. Então reconhecer esse produto jornalístico, fazendo com que eles vejam realmente a importância e a qualidade do produto deles, isso é fundamental para a formação desses alunos aqui na Uninove. Os produtos foram desenvolvidos ao longo do sétimo semestre do curso de jornalismo. Os alunos trabalharam com quatro meios diferentes, TV, rádio, impresso e web. Para a premiação de hoje, foram selecionados os trabalhos que se destacaram em cada uma dessas mídias. Os trabalhos utilizaram diferentes linguagens para falar sobre temas sorteados a cada grupo. Nosso tema foi direitos humanos e política de inclusão social. Aí nós tratamos sobre o preconceito no mercado de trabalho. Aí nós conversamos com pessoas desse meio que contratam, pessoas que trabalham no RH e falamos com pessoas que sofrem o preconceito. Nós entrevistamos uma transexual e ela contou um pouquinho de como é sofrer preconceito, de como é ser transexual. O nosso trabalho que nós fizemos foi um grupo, nós fizemos sobre inclusão social. Esse trabalho nós pegamos uma psicóloga e pedagoga e ela falou, nós fizemos umas imagens de crianças de rua. Foi um trabalho que nós, foi um filho que nós começamos, geramos e ele nasceu. Além de um reconhecimento da qualidade dos trabalhos, a mostra é um incentivo para os alunos se dedicarem cada vez mais. Os alunos já começam a fazer o trabalho pensando na premiação. Então eles já ficam o tempo todo, enquanto eles estão desenvolvendo o trabalho, falando Professora, lá no fim do semestre é o meu que vai estar lá, é o meu que vai estar lá. Então isso é interessante porque cada vez mais tem trabalhos muito bons, de qualidade, eles têm tentado se superar. Então eu imagino que cada vez vai ser mais difícil a escolha. Os professores justificaram as escolhas falando brevemente sobre cada produto premiado. Em seguida, os alunos eram chamados ao palco para receberem os certificados. Um momento emocionante, ainda mais para aqueles que tinham familiares assistindo na plateia. É muito importante, é uma oportunidade que a Uninove dá para a gente trazer os nossos familiares aqui e eles poderem participar desse momento na nossa vida acadêmica. E a oportunidade também que os professores dão de a gente fazer esses produtos jornalísticos também é interessante porque a gente coloca em prática o que a gente aprendeu nesses três anos aí, estudando. Muito, muito bom. Ela falou assim, mãe, vamos comigo lá, né, para eu estar recebendo o certificado lá da Uninove, de um programa de TV que a gente apresentou. Falei, com prazer, claro, né, eu vou estar indo sim. Mas assim, a gente não espera, né, que é tudo isso. E assim, foi muito satisfatório, foi muito bom. Ela está muito feliz, né, e é merecedora, né, desse prêmio com certeza. Assim como as amigas, as amigas dela, né. Na mostra, os alunos ganham mais do que certificados. Eles levam ainda o reconhecimento de um trabalho feito em equipe e a certeza de que estão mais bem preparados para o futuro profissional. Nossa, a premiação hoje, eu acabei de saber que nós somos premiados. Eu achei que nós iríamos concorrer ainda, mas nós somos premiados. Então, eu estou muito feliz. Porque é um trabalho, assim, muito cansativo, muito estressante. É em grupo e, finalmente, a gente conseguiu concluir. Fomos bem. É uma coisa que a gente lutou muito para chegar aqui, né. Deu muito trabalho, deu muita canseira, mas a gente viu o resultado hoje e acho que valeu a pena, né, o sufoco que a gente passou. Foi muito bom estar aqui agora. Foi muita emoção. Eu estou muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Eu estou há 10 anos para chegar aqui. É a segunda vez que eu faço jornalismo. Então, para mim, hoje é como se fosse a minha formatura. E a minha formatura. E a minha formatura. Tchau.